Vamos dar uma olhadinha em outros resultados de cidades da região de Rio Preto? Rodô. Em Catanduva, o candidato do PSDB, Padre Oswaldo, recebeu 38,01%. Em Fernandópolis, André Pessuto, do Democratas, foi eleito com 51,14% dos votos. Já lhes elegeu Luiz Henrique, do PSDB, com 62,09%. Em Olímpia, o atual prefeito, Fernando Cunha, do PSDB, foi reeleito com 59,33%. E em Votuporanga, Jorge Seba, do PSDB, recebeu 50,88% dos votos.